Agora, o site do Discovery Kids é Discovery Kids Play. Um lugar onde você pode ver episódios completos de suas séries favoritas. No computador, no tablet e no celular. Além dos melhores jogos interativos pra você se divertir e aprender durante horas. Faça um bolo com Peggy Gato. Venha colorir com a pepa. Aprenda com o jogo das profissões. E muito mais. Diversão e educação a qualquer hora, em qualquer lugar. Peça para o papai ou a mamãe. Discovery Kids Play. A nova experiência digital do Discovery Kids. Obrigado.